Toca News, as principais notícias sobre audiolivros. Sou Nilceia Parisi, narradora da Toca Livros, e trago as principais notícias da semana. Dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro zumbi, que lutou contra a escravidão no período do Brasil colonial. A data é de extrema importância, pois serve como momento de conscientização e reflexão sobre a luta contra a discriminação racial e a contribuição do povo negro para o desenvolvimento da cultura brasileira. Confira em nosso blog. Como vimos, o mês de outubro é marcado pela campanha de mobilização para a prevenção contra o câncer de mama. Agora é a vez dos homens. A campanha Novembro Azul é um momento de conscientização da importância de exames regulares e diagnóstico precoce para o combate ao câncer de próstata. Para mais informações, acesse o link na descrição. A vida é um cenário repleto de momentos mágicos. Você já viveu esses momentos? O lançamento da semana é o audiolivro Momentos Mágicos. Uma produção especial dos 30 anos de carreira do escritor e poeta Luiz Bastos. O segundo lançamento da semana é o audiolivro Mais Esperto que o Diabo. Um manuscrito escondido por mais de 70 anos e agora revelado. Como identificar os maiores obstáculos que enfrentamos na busca de nossas metas pessoais. Saiba como criar sua própria senha para o sucesso. Baixe já os lançamentos em sua biblioteca na tocalivros.com Daniel Vidal deixou Cleiton descansar um pouco e veio falar sobre a trilogia escrita por Laurentino Gomes. 1808, 1822 e o último lançamento da trilogia, 1889. Um período muito especial para o Brasil, contando de forma simples o fim da monarquia, a abolição da escravatura e o começo da república. Conheça mais sobre como se formou o Brasil. E claro que o Vale a Pena Ouvir de Novo não poderia ser diferente. Para um total entendimento da história do Brasil, nada melhor do que ouvir os outros dois audiolivros de Laurentino Gomes. 1808 trata da fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro e a transformação do Brasil-colônia em capital do Império Português. 1822 procura explicar como o Brasil conseguiu manter a integridade do seu território e se firmar como nação independente. E para finalizar, o Toca News da Semana já está disponível em nosso canal do YouTube. Um trecho do audiolivro 1889, que aborda uma data fundamental para a história brasileira. E também um trecho do audiolivro Sem Medo de Ser Feliz. Um best-seller que desperta alegria de viver e novas energias para vencer dificuldades e superar obstáculos. Legenda Adriana Zanotto